Pouco mais de um mês após sua instalação, a Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa realizou sua primeira reunião na Casa de Leis a fim de apresentar os principais objetivos do grupo de trabalho. A comissão é presidida pelo deputado Júnior Mock, que detalhou como pretende implementar a dinâmica das atividades desenvolvidas pelos parlamentares em conjunto com representantes das universidades e fundações que fomentam a evolução tecnológica. que, segundo ele, deve acompanhar o ritmo da produção científica do país. Ele também falou sobre a necessidade de adequação legal em âmbito estadual para o avanço na área. Nós queremos que, através da comissão, nós possamos estar fazendo o que? Primeiro, quem sabe construir o marco legal a nível de Estado. Nós temos o marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação a nível nacional, mas ele precisa ser adaptado para os Estados. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos que essa tecnologia e todos os centros de produção tecnológica, quando você fala o centro, as universidades, Instituto Técnico Federal, instituições outras, a iniciativa privada, a fundação, todas elas juntas, discutindo com o poder legislativo, uma vez que tudo isso tem que se revestir da legalidade para você poder avançar e até para você buscar recursos para desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado. Mas, principalmente, a grande missão nossa é fazer com que todo esse avanço tecnológico chegue no cidadão, chegue na ponta, beneficie através das políticas públicas o cidadão que mais necessita. O secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo Sena, participou do encontro e destacou os avanços alcançados pela comissão em tão pouco tempo de sua criação. E a gente fica muito feliz que agora a Assembleia Legislativa também criou uma comissão permanente para discutir o assunto. E ela foi criada formalmente na semana passada e hoje a gente já tem uma primeira reunião onde a gente já, inclusive, avançou com propostas bem significativas que nós podemos trabalhar os marcos regulatórios, as leis que estão vigentes, fazer revisões, fazer acréscimos. Então, acho que o que nós vimos hoje, que nós temos, inclusive, dentro do governo do Estado, é um alinhamento bem interessante. Eu acho que a casa, a Assembleia Legislativa é onde tem a proximidade maior com os diversos segmentos e com a população. Então, acho que o resultado desse diálogo certamente vai trazer bons frutos para a área de Ciência e Tecnologia. Como o principal objetivo da comissão será a adequação das leis e também da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul para o fomento da área, o chamado Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma lei federal de 2016, será um modelo utilizado pelos parlamentares e membros do grupo. Um de seus principais organizadores, Dr. Mário Neto, que já presidiu o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, contribuiu com as primeiras discussões da comissão. A motivação que nós estamos aqui hoje, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, é trazer exatamente para cá, por uma questão de oportunidade pioneira, porque a Fundect nos chamou para dar o curso sobre o Marco Legal, é trazer aqui também para a Assembleia do Mato Grosso do Sul a oportunidade dela debruçar sobre a questão e trabalhar no sentido de adequar a legislação do Estado do Mato Grosso do Sul a esse novo Marco Legal. Isso vai ser muito importante para o Estado, porque vai facilitar o desenvolvimento científico e tecnológico, mas também econômico e social, porque vai dar segurança jurídica para as instituições do Estado trabalharem em função de recursos, tanto públicos estaduais quanto públicos federais.